Sabe o que é que nós vamos acompanhar agora a 1h20? A dor, a tristeza, o Douglas Magalhães está lá, neste momento, acompanhando o velório. Douglas Magalhães, por favor, eu não vou nem dizer boa tarde, viu Douglas, porque não dá pra dizer boa tarde numa situação como essa. Por favor, Douglas. Não, não dá pra dizer boa tarde. A dor, a comoção e o clima de revolta é muito grande. Aqui na igreja Nossa Senhora do Rosário, onde neste momento, familiares, amigos, colegas de educação física, do Serginho, como era carinhosamente chamado, estão neste momento se despedindo dele aqui na igreja. O sepultamento está marcado para a tarde de hoje. Aí estão pessoas ligadas pela profissão ao Sérgio, colegas da educação física, colegas de faculdades, familiares. Tentei conversar com a mãe, não tinha condição. Contactei também com a irmã esta, pediu desculpa e agora há pouco o pai também. Não reunia condições para falar sobre a despedida do filho. Mas eu converso com um colega da profissão, o Dimas Conceição, que trabalhava com ele, que se formou junto na Universidade Tiradentes. É um momento de muita tristeza, não é, Dimas? É muita tristeza. É complicado até falar. É difícil medir as palavras num momento desse. A gente só pede que a justiça seja feita, mais uma vida que se vai, né? A dor é imensa. Só dando perto mesmo para sentir e é o que a gente pede só. Que a justiça seja feita, porque não pode, pessoas assim não podem interromper o sonho de um jovem, né? E pode ser de outros e outros jovens de forma tão trágica. Você se formou com o Serginho e também trabalhava junto com ele. Todo dia ele fazia esse trajeto. Eduardo Gomes, São Cristóvão, isso é uma rotina para ele. Isso, isso. Trabalhávamos juntos. É difícil até dizer a conduta dele. Muito prestativa, muito calmo, muito amigo. Não tem ninguém. Acredito que não tenha ninguém que dizer assim, eu não gosto de Serginho. É dolorido demais. Perdeu a amiga. Sérgio Rocha, jovem de 30 anos, era solteiro. Me fale sobre um pouco dele no trabalho, a relação dele com os amigos. A relação das melhores. Ele chegava no trabalho muito animado, muito prestativo, atencioso, com o pessoal na academia. Não só na academia, mas na sua vida social também. A gente não tem o que... No momento do recebimento da informação da morte do Serginho na academia, você diz que foi uma notícia que abalou a todos. Com certeza. Com certeza. Inclusive, a academia vai ficar fechada esse final de semana. Acredito que só volta segunda-feira. O Dimas, nos passa a informação, está programado para que horas o sepultamento? Às 15 horas. Local? É, cemitério da Colina. Cemitério Colina da Saudade de Aracaju. Muito obrigado. Por favor. Está aí, portanto, Cláudio, neste exato momento, como falei, familiares, amigos do Sérgio Rocha, carinhosamente chamado de Serginho, se despedindo do mesmo, os familiares, os colegas de profissão de educação física, colegas da faculdade, da UNIT, os alunos da academia, enfim, todos aqui na Igreja Nossa Senhora do Rosário. É um momento de dor, comoção e revolta pela forma como o Sérgio morreu. É com você, Cláudio. Obrigado, Douglas. Agradece aí aos familiares por nos permitir estarmos aí mostrando essas imagens duríssimas. E agradece também ao companheiro dele, ao colega de trabalho. Ontem, nessa hora, cheio de sonhos, cheio de expectativas, e hoje, num esquife, num caixão morto, mais um jovem assassinado, assassinado, eu não acredito em acidente, assassinado. Esta é a minha impressão. Esta é a minha opinião. E eu vou defender isso todos os dias, que Deus me dê a oportunidade de estar aqui comunicando, fazendo jornalismo em qualquer lugar do Brasil. Nós vivemos essa situação de esfacelamento total dos nossos valores, a destruição total neste país. A violência que nós vivemos nesse país tem um pai e tem uma mãe. O pai chama-se corrupção e a mãe chama-se impunidade. A violência, o esfacelamento dos nossos valores morais, a destruição, o estado de guerra que nós vemos nesse país. Tem um pai e uma mãe. O pai chama-se corrupção e a mãe chama-se impunidade.